Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, subterrânea né no seu canal, Banda Show! Auxa! 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 Eu vou te ver, esse chão vai agarrar, vamos lá, nas ruas, ninguém vai agarrar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.